A CIDADE NO BRASIL Lembrava-me de ti? Sim, sim... A CIDADE NO BRASIL Estavas na memória, apagarei todos os fatos registros triviais. E as tuas ordens ocuparão de todo o sol hoje. O Hino do Livro e Secretário do meu Céu. CIDADE NO BRASIL ESPONDOS É mais uma revitalização do som que ele construiu, da banda sonora, quer uma parte já pré-gravada e outra executada ao vivo. Há uma revitalização desses objetos sonores que ele produz. É uma mágica em que se viu a música. É provavelmente o único compositor que ele conhece, porque trabalha em teatro, que antes de começar as sessões de leitura de um texto já tem música. E que durante esse processo traz mais milhantes discos. E o caso desse espetáculo em que o empenhamento dele é maior. Traduziu-se hoje, ontem à noite, depois de ensai, estava a arrumar os CDs, em que já está realmente tudo finalizado, esse processo. E são duas caixas, e são duas caixas por causa disso. Assume-se como um espetáculo em que não é simplesmente um aconchego da amplificação da fala. Portanto, um reforço de som é mais uma amplificação completamente assumida. Porque é um espetáculo de grande escala, pela sala, pelo cenário, pelo uso dos microfones de mão, em que não há que esconder que existe esse reforço, esse tratamento de som. De qualquer forma, esse processo de amplificação da fala é bastante antigo. Vem da tragédia clássica, tragédia grega, em que se usavam megafones acústicos para fazer chegar em grandes arenas a fala, quer uma prosódia, quer em rima, quer para ser mais fácil de se perceber o sentido de cada verso. A decisão número um de fazer o texto chegar o mais claro possível ao receitador não invalida que o ator tenha de ter o mesmo trabalho como se não tivesse lá a máquina. Por toda forma, o que a máquina está a amplificar é a preguiça e a falta de rigor do texto. A máquina simplesmente amplifica. Não, 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 não a junta, não, não contribui com nada. Amplifica. Portanto, aquilo que estás a dar é aquilo que faz. Só que a parte está a maior. Simplifica no sentido que aumenta, mas, mas a energia tem que lá estar. E criar, de forma, este, há muito mais com o Vitor Pua, foi, eu queria, está a passar agora pela cabeça, como se nós tivéssemos a palavra a nascer no momento da criação dos pentáculos. Se nós tivéssemos aqui o Shakespeare, eu queria dizer o que é que nós tivéssemos que dizer. Se nós tivéssemos o Shakespeare, o que tivemos foi o Vitor, por menor, no momento, em loco, no momento certo, a carregar no petão e a sair um som de uma linha diferente, a ser de verdade efeito, a pôr a música de compôs em casa, e que nós nem sequer tínhamos a noção do trabalho de empreender, que aparece, que é uma necessidade, como só o Vitor diz, e é capaz de chegar atrás de um processo. que é uma alma de mais, uma sequência de detalhes, mais do que uma grande estrutura. Temos uma riquíssima sequência de detalhes, que são fruto dessa espontanidade, desse processo imprevisível, angustiante, porque, obviamente, não nos estão nas mãos, surge no momento, com as suas inevitabilidades, mas é uma associação anuniosa de pequenos movimentos. Ô Vitor, podemos ouvir uns seus efeitos da guitarra sem nada, sem a ensino ação? Está bem. Acho que ainda vou preferir fazer na outra. A pergunta é que os atores sentem ou não que as minhas intervenções musicais são, de certa maneira, importantes para eles, não só como, provavelmente, deixas de entradas ou saídas, mas também, e para mim seria mais importante que seja a isso que eles se refiram, que os ambientes criados e as situações que são criadas integram-se ou, às vezes, pelo contrário, ajudam-nos a expor as suas ideias, às suas palavras do texto. Nesse sentido, fico feliz por saber que, de alguma forma, nem que não seja contrariando, às vezes, aquilo que eles esperariam que seria feito. Por exemplo, é muito difícil fazer, é muito difícil, por exemplo, musicar os monólogos do Hamlet, quer dizer, por ser ou não ser assim, quer que houve, quer dizer, ou é silêncio, e como é que se diz, fica sempre bem. As leituras iniciais ainda, à volta da mesa, começou-se tudo a falar, o tipo presente, as pessoas de luz, de vídeo, tudo. Mas, agora, independentemente, a realidade da sala branca não é a realidade depois do espaço físico, quando se vai concretizar. E eu, pela primeira vez, nós todos, pela primeira vez, de repente, estamos a ver vídeos, panos a descer, panos a subir, coisas a... E eu, a mim, sinceramente, apetizia-me começar a peça há três dias atrás, assim, porque, é uma maneira de dizer, apetizia-me começar, no sentido que, agora, finalmente, estou a receber input, quase como se estivesse a ver uma partitura, finalmente estou a ver a partitura, não é? Aliás, acho que estamos todos nós a começar a ver a partitura e, de repente, eu apeteço-me seguir aquela partitura e é isso que se está a tentar fazer nestes dias finais, não se trata de afinações, nem, como é que se diz, remendos, pelo contrário, trata-se, às vezes, de revoluções e de tomar posições extremas no sentido de abandonar coisas e escolher outras ou alterar e nunca no sentido de ah, vai-se aqui fazer... Não, é sempre no sentido de um desenvolvimento e uma evolução da peça, precisamente, eu acho, precisamente por causa disso, porque pela primeira vez estamos a assistir a uma... estamos a assistir a uma peça que está nestas últimas fases já próximo... é que está-se a mostrar, não é? Ela própria está-nos a mostrar a nós próprios o que é que ela é e temos que reagir a esses estímulos e tem sido muito intenso e muito forte, mas no sentido altamente positivo, porque só faz com que as pessoas reajam rapidamente, eficiência, rapidez e energia. O projeto foi construído na Sala Branca, que tem condições acústicas muito particulares e os atores, só até, só quando chegaram ao palco é que puderam perceber, finalmente, qual era o ambiente senão em que eles iam criar as suas pessoas. E houve sempre uma solução de compromisso na Sala Branca, até que ponto é que ia a voz, até que ponto é que estava a música, o jogo dos volumes e intensidades, de presenças e de forma como isso determina a interpretação, mas o que eu acho fantástico nestes atores é que eles tenham um espaço suficiente neles próprios para quando chegarem não sentirem um choque de uma forma devastadora. E o Ricardo também já sabe isso, por isso trabalha com estas pessoas. Portanto, chegar a este palco foram três dias de grandes convulsões, mas passado três dias, de repente, fez-se luz no corpo. e isso foi um processo muito curioso, porque tivemos três dias de ajuste do multigoso ao quarto dia, parece que nada tinha acontecido e que sempre foi tudo assim. E eu até fiquei muito até estranhar bastante porque pensava que viria o mais tempestado a ver que não vieram. E realmente aquilo foi só uma questão de ajuste e estas pessoas não preparadas por isso. Portanto, é uma sábio. também depois com o próprio ritmo das espadas, se calhar, eu posso entrar no ritmo do... O tipo de mídia, seja dança, cinema, neste caso, qualquer teatro, é sem dúvida o trabalho mais complexo. E complexo porque envolve basicamente não só o meu lado como compositor, o meu lado como improvisador, o lado como intérprete das minhas próprias composições. Portanto, só isso acho que nunca aconteceu. Portanto, estar reunido o compositor, o intérprete, o improvisador em música para teatro. Portanto, as situações diferentes. E para mim é uma oportunidade de rever em mim, quer dizer, quase começou-se ao meu armário sob folda de música e depois de repente dizer assim, o que é que eu fiz até hoje a nível de guitarra elétrica, de guitarras transformadas ou preparadas de outro tipo de aparelhos eletróns, prestadores, e tive oportunidade neste trabalho de fazer uma mescla de diversas técnicas, tipologias, musicais, rock, minimalismo, música ambiental, a improvisação, a composição contemporânea, por exemplo, e nesse sentido estou muito contente porque é uma espécie que eu vejo nesta peça quase como se fosse uma antologia de diversas situações que passaram até chegar no fenómeno síntese. Eu costumo, há uma frase que já não me recordo bem quem é que me disse, acho que foi, não sei se foi o Paul Bly, quem é que foi, o pianista Paul Bly, ele utilizou a frase que é ouvir com os ouvidos dos outros e eu achei essa até na altura a frase entrou e depois ficou e depois aos poucos fui entendendo ao longo dos anos o que é que isso significa e isso é muito importante que é às vezes uma pessoa está a ouvir não sei se não tem nada a peça a peça a peça ou seja o que foi e de repente um tempo vem a gente a peça a música a música a música Voltar a cabeça.